9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Multiversal Flaviana Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Multiversal Flaviana. Nesse vídeo vamos falar sobre a passagem de Paulo 1 Tessalonicenses onde o autor vai se referir à ira de Deus caindo sobre os judeus até o fim. Muitos estudiosos alegam que essa passagem à interpolação foi acrescentada posteriormente, enquanto outros estudiosos alegam que isso não é interpolação. Então hoje é o primeiro de três vídeos que eu vou fazer sobre o assunto para deixar bem claro para vocês que essa passagem prova que Paulo está depois de 70. Os estudiosos alegam que essa passagem é uma interpolação justamente porque isso mostraria que essa passagem, que esse livro, que é um dos sete, de acordo com os estudiosos, um dos das sete cartas autênticas, ela seria descartada. Então por isso os estudiosos geralmente dizem que isso é uma interpolação. Então vamos aqui trazer para vocês algumas passagens de alguns estudiosos mostrando que não, que essa passagem realmente estava lá desde o começo. Então fica aí com a gente. Beleza, então vamos lá, galera. Eu vou trazer aqui para vocês, então. Eu separei alguns textos em três vídeos. Eu vou trazer isso para vocês, vou trazer tanto autores pró e contra essa passagem. E eu vou mostrar para vocês que essa passagem, ela não é interpolação. Eu vou explicar o porquê os estudiosos alegam que é interpolação. Existe um motivo. Não existem, só para deixar claro, não existe nenhuma evidência que essa passagem é uma interpolação. O que existe é uma defesa, porque para os estudiosos, o histórico não faz sentido essa passagem estar ali, porque essa passagem vai se referir à destruição do tempo de 70. Então, eles não conseguem aceitar esse fato. Então vou mostrar para vocês aqui que essa passagem realmente, ela consta em todos os manuscritos. Então, não existe consenso e essa passagem, ela é interpolação. Perfeito? Então, deixa eu trazer para vocês aqui alguns textos. Primeiramente, eu vou trazer aqui algumas críticas em relação a essa passagem. e depois eu vou mostrar para vocês aqui o que os estudiosos dizem. Então, os defensores aqui, eles vão alegar que isso é interpolação ou que essa passagem aqui, ela não se refere à destruição do tempo. Perfeito? Então, o nosso amigo aqui, ele vai dizer o seguinte, não estou refutando nada, mas também não podemos acreditar em tudo que falam. Precisamos checar. Não somos farinha de mesa. Vejamos os dois versículos anteriores. Aí, ele vai citar, né? Meus irmãos, o que aconteceu com vocês, já que havia acontecido também com as igrejas de Deus na Judéia, com o povo dali, que pertence a Cristo Jesus. Vocês foram perseguidos. Vocês quem? Os cristãos foram perseguidos pelos judeus, tá? Pelos seus próprios patrícios, do mesmo modo que os cristãos na Judéia foram perseguidos pelos judeus. Então, ele vai se referir aqui a eles cristãos, sendo perseguidos por seus patrícios. Ele não deixa claro aqui. Ou seja, o que ele está dizendo aqui nessa passagem é que os cristãos não são judeus. Ele vai dizer que os patrícios deles estavam perseguindo eles do mesmo modo que os cristãos na Judéia foram perseguidos pelos judeus. Ou seja, aqui fica claro que os cristãos não eram judeus. foram, aí ele continua, foram os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são inimigos de todos. E aí ele vai continuar dizendo aqui, tentam até nos impedir de anunciarmos a mensagem da salvação aos não-judeus. Os judeus não permitem que eles levem a mensagem. Com isso, eles completam o total dos pecados que eles têm cometido. Mas agora o castigo de Deus caiu finalmente sobre eles. Aí o nosso amigo vai dizer assim, nesse extrato, não há nenhuma evidência que Paulo está falando da guerra de 70. E muito menos que foi escrito depois dessa data. Sugiro que não apresentem ponto de vista e possibilidades como provas absolutas que ninguém tem de nada. Uma pesquisa honesta não começa com a conclusão, porque o que importa é a verdade da pesquisa, não do pesquisador. Rever pontos de visita traz mais credibilidade do que afirmar verdades absolutas. E aí ele vai dizer aqui também, a datação de um texto de licença é dos anos 50, segundo esse site. Ou seja, a afirmação é que essa passagem não pode ser de 40 de 70, porque um texto de licença é de 50. Então, os defensores do Jesus ou do Paulo histórico não aceitam essa tese. E aí, nós falamos que nós íamos provar que é depois de 70. Aí ele vai responder, desculpe, não estou refutando, mas não é prova, é uma possibilidade. Aí o nosso amigo Doug, professor de história, vai dizer, não provam nada, a maioria dos ouvintes desses senhores nunca leram um livro na vida. Desconhecem a realidade do Império Romano de poxa que quem estudou o tema conseguem views e algum dinheiro com desinformação. Então, de acordo com o Doug, professor de história, ele diz que nós, da Multiversal, trazemos apenas desinformação a vocês. Vamos ver, então. Então, a passagem é essa aqui. Essa aqui está praticamente em todos os manuscritos. vai dizer, porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas. Ou seja, um grupo de pessoas sofreram da parte dos judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Então, está se referindo aqui à geração de trinta e pouco. eles agradam a Deus e estão hostis a todos e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então, isso está em todos os manuscritos. alguns, por exemplo, como o professor Sabino trouxe em uma live, alguns manuscritos vão tirar a palavra Deus. Vai ficar só a ira caiu sobre eles até o fim. Mas o fato de tirar Deus do texto não invalida a intenção do que vocês têm que entender. Quando é que a ira caiu sobre eles? até o fim. Então, veja que eles localizam isso na geração de setenta. Ele não está se referindo ali aos judeus do Antigo Testamento. Ele está se referindo aos judeus ali da Era de Jesus. Então, quando é que a ira cai sobre eles? Em setenta. Em setenta cai sobre eles. E até o fim, como diz também o nosso professor Sabino, até o fim significa a data limite. Ou seja, então, tem que ser em setenta. Então, assim, essa passagem se refere realmente à destruição do tempo. Então, é anacrônica. Mas vejamos aqui qual é a defesa dos estudiosos aí que defendem que isso não é anacrônico e sim uma interpolação. Veja que é muito estranho, parece contraditório, né? Porque em outro local aqui vai dizer assim, ó, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês percebem que isso parece ser contraditório porque se aqui em 1 Tessalonicenses 2,14 ele está dizendo que a ira de Deus caiu sobre eles até o fim, ou seja, os judeus, e aí aqui ele está dizendo que nós não fomos destinados para a ira, então, quem são esses nós aqui? São cristãos, mas é evidente que não são os judeus, porque se ele está condenando aqui os judeus e aqui ele está dizendo aqui que Deus não destinou eles para a destruição, então, quem são esses cristãos aqui? Não são os judeus, então, se vocês acreditam que os judeus eram cristãos, aqui vai ficar uma contradição, porque uma passagem diz uma coisa e a outra, agora, se vocês sabem que os cristãos eram romanos, então, fica, aqui não existe contradição, porque aqui, quando ele diz que Deus não nos destinou para a ira, aqui se refere aos romanos, cristãos romanos, enquanto que aqui, essa ira caiu sobre eles até o fim, significa os judeus, os judeus são judeus e os cristãos são romanos, perfeito? Continuando aqui mais um texto, a primeira epístola aos teos sanolicenses é atribuída ao apóstolo Paulo e é dirigida à igreja em Tessalônica, na Grécia Moderna. Os estudiosos colocam essa carta no final de 52, sem dúvida, é uma das cartas mais controversas das chamadas Sete Cartas Autênticas. Isso se deve por causa do versículo 2, 14 e 16, onde o autor vai mencionar um problema com os judeus. em 1, Tessalonicenses 2, 14, Paulo se envolve em uma polêmica anti-judaica. Vários estudiosos argumentam que Paulo não poderia ter escrito tal passagem. Os argumentos dos estudiosos até o momento não são muito convicentes contra a autenticidade da frase. Dois pontos são os mais usados para alegar uma interpolação. Primeiro, o texto é uma alusão ao antissemitismo ou anti-judaísmo recorrente após 70. Em segundo lugar, a frase a ira de Deus caiu sobre eles até o fim é uma referência clara à Guerra de 70. Sendo assim, a primeira carta traduída a Paulo seria anacrônica, ou seja, foi composta depois de 70. Isso comprometeria também as outras seis cartas restantes, já que a primeira não seria de Paulo. a pergunta que não quero calar. Um, esse alunicense foi escrito em 52 ou depois de 70? Aqui vamos ver, galera, se é uma interpolação ou não. Vamos ver o que que dizem aqui os sites aqui dos estudiosos. aqui dessa fonte aqui, Bible.org vai dizer o seguinte, as dúvidas sobre um textão de ciências 2316 persistem. Com esse artigo contribuirei para a discussão demonstrando que P46, o mais antigo papiro de um textão de ciências incluía a passagem. Então, esse autor aqui, esse estudioso, ele vai dizer que o papiro mais antigo ele possui essa passagem, ou seja, não é interpolação. Esse manuscrito datado de 200 incluído em um códice de escritos paulino sugere que na época de sua própria, o texto 2316 já desfrutava de uma posição estável no corpus paulino. Embora isso não prove que o texto de 2316 seja o original de Paulo, ele empurra a evidência externa para a existência dos versos no final do segundo século, enquanto atualmente os primeiros manuscritos existentes que leem esses versos disputados, sinaíticos e vaticanos, são do século IV. A primeira epístola de Paulo aos Terçã de licença é datada por quase todos os estudiosos do Novo Testamento por volta de 50. No entanto, os quatro versículos de 1 Terçã de licença 2, 3, 16, foram considerados por vários estudiosos com a interpolação pós-70, justamente por causa da ira de Deus, por razões históricas, teológicas ou críticas de forma contrária a todas as provas existentes. Mesmo Pearson, que acredita que se deve recorrer a teorias da interpolação, apenas como uma opção final, sugere que as dificuldades históricas e teológicas são tais que se deve começar de novo a considerar tal hipótese. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que não existem evidências que mostrem que é interpolação. É isso que ele está dizendo aqui. No manuscrito mais antigo existe essa passagem. Então, o que existe são hipóteses. Hipóteses não são evidências. As evidências apontam que esse texto ele é real e estava lá. Só que aí os teólogos estudiosos não conseguem aceitar isso. Por quê? Porque essa passagem colocaria a carta de Paulo autêntica, uma das primeiras, para depois de 70. Ou seja, tiraria ali uma das sete cartas. Então, eles não aceitam por esse motivo. Deixa eu continuar aqui. O estudioso aqui, Daniel Wallace, ele vai falar aqui num artigo dele sobre essa passagem. Ele vai falar assim, a frase mais problemática em 2016, mas a ira veio sobre eles até o fim, é encontrada em todos, perceba o que ele está dizendo aqui, é encontrada em todos os manuscritos gregos existentes e faltando apenas em alguns latinos. individuais, ou seja, todos os manuscritos gregos existem essa passagem, mas apenas os latinos não vão ter. No entanto, mesmo essas últimas omissões latinas podem ter sido emendas críticas, tentando resolver um problema em um texto que os copistas acreditavam ter sido escrito antes da destruição do tempo em 70, assim como os estudiosos críticos de hoje consideram a frase uma interpolação por razões semelhantes. Então, de acordo com ele aqui, o que ele está dizendo aqui, galera, é que essa passagem ela se encontra em todos os manuscritos gregos, menos em alguns latinos, porque como os copistas eles entendem que essa frase remete a depois de 70, então eles acharam estranho e tiraram. Perfeito? Então, é isso que acontece. Então, isso foi muito posterior que foi tirado, mas apenas nos manuscritos latinos. Todos os manuscritos gregos, o mais antigo continha essa passagem. Então, não é interpolação. Continuando aqui, Billy Gerson vai dizer o seguinte aqui no artigo dele, uma interpolação de Eutero Paulino. Em qualquer discussão sobre as origens do antissemitismo cristão, entre várias passagens do Novo Testamento que podem ser aduzidas, 1 Tessalonicenses 2,14,16 inevitavelmente será trazido à tona. O que que ele está dizendo aqui, Guilherme? Ele está dizendo que isso aqui, essa passagem ela é antissemita ou antijudaica. Isso não faz sentido. Eles alegam que Paulo é judeu. Se Paulo é judeu, ele não poderia ter escrito isso. Isso vai contra os judeus. Então, essa é a alegação. Não é que esse texto foi acrescentado. É que para eles não faz sentido isso. e eu já tenho mostrado em vários vídeos que Paulo é contra os judeus, contra as suas leis, tudo isso. Isso fica evidente. Então, esse é o motivo, não é porque não existem ou porque existem evidências que é uma interpolação. Na verdade, não existe evidência. O que existe é uma hipótese baseada em algo que ele deixa complicado a história dessa passagem. Primeiro, que mostra um Paulo antijudeu. E, segundo, que vai colocar a carta autêntica lá depois de 70. Então, é mais nesse ponto que pega essa passagem para os historiadores. deixa eu continuar aqui. Burton Mack, em seu livro Quem Escreveu o Novo Testamento, página 113, ele vai dizer o seguinte, a pessoa que fez essa mudança estava interessada em direcionar as pregações apocalípticas de Paulo contra aqueles que se opunham à missão cristã. E o fez inserindo uma pequena unidade voltada especificamente para os judeus que mataram Jesus e nos expulsaram. Razão pela qual a ira de Deus os alcançou finalmente. Nada em todas as cartas de Paulo chega perto de tal pronunciamento. A ideia mancha seriamente a lógica inclusiva do mito de Cristo e pressupõe a lógica da narrativa da paixão de Marcos que, como veremos, vai contra a do mito de Cristo. e uma vez que, de acordo com essa adição, foram os judeus sobre quem a ira de Deus já caiu, a referência certamente deve ser a destruição do tempo em 70, um evento que Paulo não lhe deu para ver. Vocês percebem? Então, eles acreditam que foi adicionado alguém apresentou essa passagem e vejam que esse autor está dizendo, ele leu e ele está dizendo, essa passagem é sobre o tempo de 70. Então, existem algumas pessoas aí que dizem, não, mas essa passagem não se refere ao tempo de 70. É claro que se refere, se não se referisse ao tempo de 70, à destruição, não haveria essa discussão em torno disso. Se fosse uma ira qualquer, não tinha problema, mas o grande problema aqui são esses dois pontos. É o anti-judaísmo e a destruição do tempo. Então, esse é o ponto crucial dessa discussão entre estudiosos. Como eu sempre deixo claro, não existe consenso acadêmico que é interpolação. Existe uma discussão e é uma defesa dos historiadores para provar que essa carta é autêntica. Então, se essa passagem é anacrônica depois de 70, a carta autêntica ela se desfaz. Então, os historiadores que defendem o Jesus histórico e o Paulo histórico não podem aceitar. Então, é simplesmente isso. Deixa eu continuar aqui. Rebeca, de novo, aqui, em The Origins of Christianity and the New Testament, ela vai dizer aqui no livro dela, de 2021, vai dizer o seguinte, um texto alonicenses foi sem dúvida escrita por Paulo, olha só, mas os estudiosos discordam sobre essa passagem particular como uma possível inserção tardia. olha só o que ele está dizendo aqui, não há provas de que os judeus perseguiam os cristãos na Judéia. A ira de Deus poderia ser entendida como uma referência à destruição do templo em Jerusalém, o que a tornaria anacrônica em uma das cartas de Paulo, mas os judaizantes podem, de fato, ter sido gentios cristãos. Se assim fosse, por que os gentios cristãos exigiriam agora que se convertessem e se tornassem formalmente judeus? Então, nossa amiga aqui, ela enxerga isso daqui, essa passagem, como uma passagem real, e que se refere à destruição do templo. Outro cara aqui, em um artigo, Adam Clark, vai dizer o seguinte agora, vejo duas motivações principais em ação naqueles que querem dizer que essa passagem é uma interpolação. Ele está fazendo aqui uma defesa de que a passagem é autêntica. Ele está fazendo uma crítica àqueles estudiosos que alegam uma interpolação. Aí ele vai continuar assim, é curioso que eles estejam em lados opostos do espectro. Há aqueles cristãos que, por motivações morais e teológicas, querem dizer que essa passagem é uma interpolação por causa da linguagem aparentemente antissemita de Paulo. Existem aqueles míticos de Jesus que querem dizer que isso é uma interpolação, porque se essa passagem for autêntica, condenaria todo o seu empreendimento. Então, é isso que está dizendo aqui, galera. Novamente, o que ele está dizendo? Veja, vou ler mais uma vez aqui. Vejo duas motivações, aquilo que eu falei no início. Vejo duas motivações principais em ação naqueles que querem dizer que essa passagem é uma interpolação. É curioso que eles estejam em lados opostos do espectro. Há aqueles cristãos que, por motivações morais e teológicas, querem dizer que essa passagem é interpolação por causa da linguagem aparentemente semítica de Paulo. Existem aqueles míticos de Jesus que querem dizer que isso é uma interpolação, porque se essa passagem for autêntica, condenaria todo o seu empreendimento. Então, é aquilo que eu acabei de falar para vocês no início. Então, essas são as duas ideias. Uma que não pode ser Paulo, porque o texto é antissemita, só que, se você pega as cartas de Paulo, ele está sempre contra as leis de Moisés, sempre contra o sacrifício de animais, sempre contra a circuncisão, ou seja, ele é contra. Inclusive, tem uma passagem que ele vai dizer que as leis de Moisés é estércola. Então, como isso não é anti-judaico? É anti-judaico. E a segunda é essa que o autor ali disse. Essa passagem destruiria essa carta. Ela deixaria de ser autêntica. Então, esse é o grande problema para os historiadores do Paulo História. Não é que existe evidência que isso é uma interpolação. Não existe evidência. Perfeito? Deixa eu continuar aqui. O mesmo autor aqui, Raden Clark, vai dizer o seguinte. O fato mais flagrante pairando sobre a discussão sobre se 1 terçalonicense e 2 terçalonicense é ou não uma interpolação é essa passagem. É que essa passagem não está faltando em nenhum... Preste atenção no que ele está dizendo aqui, galera. Preste atenção aqui. O fato mais flagrante pairando sobre a discussão sobre se 1 terçalonicense 2, 3, 16 é ou não uma interpolação é que essa passagem não está faltando em nenhum dos manuscritos existentes. Aparecem todos os manuscritos que temos. Isso não garante que a passagem seja original, mas é uma forte evidência, evidência em apoio à sua originalidade da passagem. Precisaríamos de uma razão significativa para superar a conclusão de sua originalidade. Então, esse autor aqui está dizendo que essa passagem está em todos os manuscritos e isso apoia a sua originalidade. mais um que vai concordar que essa passagem é anacrônica. Ele vai continuar dizendo aqui o amigo da interpolação teria que argumentar que existe ou existiu um manuscrito no qual essa passagem não aparece. Olha só. Embora não tenhamos conhecimento de tal manuscrito. Olha só, galera. Novamente, isso não garante que a passagem seja original, mas não podemos dizer muito com 100% de precisão sobre a maioria das coisas. O que podemos dizer é que esse fato define as escalas iniciais de probabilidade altamente a favor da originalidade, de modo que um objetor precisaria de evidências significativas para superar a conclusão da originalidade. Então, veja que esse autor está dizendo que se um estudioso quer provar que essa passagem é interpolação, ele tem que trazer evidências. Vocês entenderam? O que existe é uma hipótese dizendo que é interpolação, mas não existe evidência. A única evidência que existe é que essa passagem é original. Percebem? Então, isso tornaria a carta de Paula na crônica e das sete cartas paulinas a gente já teria seis. Então, vamos continuar aqui, galera. Só um minutinho. O mesmo autor aqui, Radin Clark, vai dizer o seguinte, uma das principais objeções à autenticidade dessa passagem é o aparente antissemitismo de Paulo e a mudança de opinião sobre o destino do povo judeu. Antes de começar a responder diretamente a essas objeções, vamos fazer a nota introdutória de que é tudo menos certo que quando Paulo se refere aos judeus aqui, ele quer dizer todos os judeus em todos os lugares. Para começar, o próprio Paulo, bem como alguns dos textos omnisciences a quem ele se dirige são os judeus. Então, aquela velha história. Ele está dizendo aqui que Paulo é judeu, então, ele não pode ser com todos os judeus. Então, ele vai aqui dar uma amenizada. Ele vai dizer, ó, essa frase pertence apenas, refere a alguns judeus, mas não todos, já que Paulo é judeu. Então, ele não vai estar se referindo a ele. É o que ele está dizendo aqui. Deveria ser perfeitamente óbvio que ele não quis dizer todos os judeus. ele quis dizer todos os judeus que não são seguidores de Jesus. Ele faz uma pergunta. Bem, será que todos os judeus que não são seguidores de Jesus mataram Jesus, os profetas e perseguiram Paulo? Obviamente não. Dada a expressividade de Paulo de que aqueles que ele tem em mente mataram Jesus, os profetas e perseguiram o próprio Paulo, parece a melhor interpretação de dizer que Paulo não quer dizer algo como líderes judeus quando diz os judeus. Aqui do site New Advent, o autor vai dizer o seguinte, as duas epístolas aos pessalonicenses estão incluídas entre os livros canônicos aceitos pelos concílios do Vaticano, de Trento e de Florença, e estão entre os homólogos de todas as primeiras listas de escrituras canônicas do Novo Testamento. por exemplo, para mencionar apenas as primeiras listas de acordo com o canão recebido de Trento. Essas duas epístolas estão listadas no fragmento Muratoriano de 195, 205, nos canões de Santo Atanásio de Alexandria, 373, do terceiro concílio de Cartago, 397, do qual participou o Santo Agostinho, de São Epifânio, 403, de Inocêncio, primeiro, de 405, e de Gelásio, de 492. Na verdade, não pode haver nenhuma razão para duvidar da canocidade de qualquer uma das cartas. Então, esse site aqui é um site cristão, e ele está dizendo que um testamento de dois estão em todos os códices e esses caras aqui, esses pais da igreja, eles vão trazer essa menção. Não existe interpolação, tá, galera? João Crisóstomo, falei por volta do século 45, ele vai dizer o seguinte, falando sobre a primeira testão de licença. veja o que que ele vai dizer em relação a isso, observe, portanto, que aqui também, ao acusar os judeus, ele vai estar se referindo a essa passagem, ele os lembra do senhor e dos sofrimentos do senhor. Também, ele sabe que esta é uma questão de maior consolo. Ambos mataram o senhor, ele diz, mas talvez eles não o conhecessem, com certeza eles o conheciam. O que, então? eles não mataram e apedrejaram seus próprios profetas, cujos livros até eles carregam consigo? E eles não fizeram isso por causa da verdade. Portanto, não há apenas um consolo sobre as tentações, mas eles são lembrados de não pensar que os judeus fizeram isso por causa da verdade e se incomodam por causa disso. e nos expulsou, diz ele, e nós também, diz ele, sofremos inúmeros males e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens, proibindo-nos de falar aos gentios. É a carta de Paulo, para que sejam salvos. Ao contrário de todos os homens, diz ele, quão? Porque se devemos falar ao mundo se eles nos proibem? Eles são inimigos do mundo. Então, ele está usando essa passagem de Paulo, e ele vai continuar dizendo aqui, eles mataram Cristo e os profetas, eles insultam a Deus, eles são os inimigos do mundo. Eles nos banem quando vêm para a sua salvação. O que significa isso aqui, galera? Significa que os cristãos não são judeus. Veja o que ele está dizendo, os judeus mataram Cristo e os profetas e insultam os cristãos. Eles são inimigos do mundo. esse autor aqui está dizendo que os cristãos não são judeus. Que maravilha se eles fizeram essas coisas também para você, quando eles fizeram até mesmo na Judéia, proibindo-nos de falar aos gentios. Veja que ele está dizendo, está usando a carta de Paulo, isso que vocês têm que entender. Ele pode estar escrevendo isso aqui muito mais tardio, mas eles se reperem aos cristãos que não são judeus. então Paulo está levando essa mensagem aos gentios e os judeus proibindo. Então, os judeus não são cristãos, aliás. É sinal de inveja, portanto, impedir a salvação de tudo para preencher seus pecados para sempre. Aqui vem a frase, mas a ira veio sobre eles ao máximo. O que é o máximo? Essas coisas não são mais como as anteriores, ou seja, no Antigo Testamento. Aqui não há retorno, não há limite, mas a ira está próxima. De onde é esse manifesto? Daquilo que Cristo predisse. Aqui ele vai se referir aqui aos evangelhos sinóticos. Pois não é apenas um consul ter participantes de nossas aflições, mas também ouvir que nossos perseguidores serão punidos. E se o atraso é uma queixa, que seja um consulo, que eles nunca mais levantem a cabeça. Ou melhor, ele encurtou o atraso dizendo a ira, mostrando que há muito tempo era devido, pré-determinado e previsto. Aqui estão os artigos que eu vou deixar para vocês. Então, o que ficou claro nesse texto? é que essa passagem estava lá e eles entendiam que realmente não tinha problema, que isso não era uma interpolação. O que ele entende ali é que Paulo estava prevendo isso. Por quê? Porque Jesus disse que a ira, que a vingança cairia sobre eles em 70. Então, o Crisóstomo entende que isso não é uma interpolação, ele entende que isso é uma previsão de Paulo. Jesus já tinha previsto isso. Então, veja que os próprios pais da igreja não entendiam isso como interpolação, mas sim como uma profecia, como se Paulo também tivesse profetizado. Então, galera, diante de todas essas evidências que eu mostrei para vocês aqui, nesse vídeo fica claro que a ira de Deus caindo sobre os judeus em 1 Tessalonicenses não é interpolação, mas é original. Além desse vídeo, eu vou trazer, como eu falei para vocês, vão ser três vídeos, então esse foi o primeiro, porque são muitas informações, são muitos autores trazendo isso à tona, então, isso fica provado que não existe um consenso, como eu falei, o que existe ainda é um debate, então, aqueles que não querem aceitar isso porque vai destruir a carta autêntica, então eles não podem aceitar, então eles vão dizer que essa é a interpolação. Porém, existem outros autores estudiosos, cristãos também, que vão dizer que não, que essa carta, essa passagem autêntica, porque ela consta em todos os manuscritos. Perfeito, galera? Então, espero que tenha ficado claro isso para vocês e a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!